19 de maio de 2019, Nabucco VR, lindo cavalo negro, iniciado na Doma, cavalo preto, a venda aqui na cordelaria, cavalo para você fazer do seu jeito, cavalo do zorro, cavalo negro com microchip, com registro, para quem quer um cavalo barato, preto, que vai ficar lindo para o passeio, muito macio, Nabucco VR, 3 anos de idade.